Gente, olha aí, vamos fazer aqui uma pamonhada, fazer também uma canjiquinha. Já estamos aqui com o milho preparado, já tem milho ali cortado, palha. A gente já tem mais milho ali, ó, pra pamonha, tirando ali as palhas pra fazer as caixas. A gente vai ralar o milho. Aqui já tem algumas espigas, aqui a gente vou descascar. Aqui já tem descascada, ali já tem uma mulher, ó. Aqui já tem a Elisiane, que é a esposa de Jussier. E tem essa mulher aqui, que eu acho que é a minha. Eu acho! A gente vai fazer aqui e a gente vai mostrar. A gente não vai ensinar, porque ensinar, todo mundo aí sabe como fazer pamonha, acredito. Quase todo mundo sabe. Então a gente não vai ensinar, a gente vai mostrar como é que faz aqui a pamonha, a canjica. A gente vai cozinhar também algumas espigas. No próximo vídeo aí eu vou mostrar a colher. Quem colher essas espigas aqui foi Jussier, o esposo de Elisiane, que não gosta muito de aparecer. Teté? Esté? Eita, o Esté também tá ajudando aqui. Ela ajuda a mãe, a mãe descasca e ela segura nela, ela ajuda, segura nela pra não cair. Aqui a gente vai fazer. Então a gente vai descascar e daqui a pouco eu volto mostrando aí como rala o milho. Pronto, terminamos aqui de descascar o milho. Aqui é o... Isso aqui é o da canjica? Da canjica, isso aqui é pra pamonha. Aqui é pras caixas. Aqui, aqui pra amarradio. Agora a gente vai escolher aqui umas espiguinhas pra cozinhar. Escolher aqui umas espiguinhas boas. Daqui a pouco a gente vai ralar. Vai ralar aqui na máquina esse milho. Pra iniciar aqui o processo da massa. Opa! Da massa pra canjica e pra pamonha. Então daqui a pouco a gente vai mostrar aqui ralando o milho. Milhinho cozinhado. Na panela de pressão. Aqui tem mais um fogo. Isso aqui é pra botar a pamonha. Pronto, já ligamos aqui a maquininha. Motorzinho que vai... O milho aqui. A gente já vai começar aqui a ralar o milho. Nessa pequena máquina. Uma maquininha aqui que facilita bastante o trabalho. O milho aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A água já está aqui no tacho E o tacho já está no fogo E a água já está quase fervendo Daqui a pouco tem pamonha aqui dentro Olha o cheiro do meio A panela já está cheia Daqui a pouco tem milho cozinhado A massa aqui já está raladinha Daqui a pouco é só peneirar E encher as caixinhas de pamonha Olha aí as caixinhas já estão sendo feitas Aqui os amarradinhos Agora vai ser temperada a massa Da pamonha Aqui vai o açúcar Também leite Vai manteiga também? Aqui o leite Olha aí que beleza Milhinho assado Rapaz isso é bom demais Está assando aqui na medida Olha que beleza agora Cozinhou Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que ficou Eita rapaz Olha aí Milhinho cozido Rapaz A gente agora Enquanto não sai pamonha nem canjica A gente vai comer milho cozido Que beleza aí Eita coisa deliciosa Quem gosta aí Elas espiguinhas aqui Bacana Eita rapaz E o outro está assando aqui Está quase assado Quase terminando de assar aqui Esse espigão Eita rapaz Eita rapaz Espiguinhas bonitas Mas está para esfriar Vamos botar para esfriar aqui O negócio aqui O bebida agora Agora chegou o momento De encher aqui As pamonhas Encher as caixinhas De pamonhas Aí a massa Agora sendo Colocada na caixinha Aqui vai também Um pedacinho de queijo E vai ficar Tudo de uma delícia Vou mostrar aqui A cara da pamonheira Aqui é Lisiane Faz pamonha Desde criança E a esposa do Jussi Agora vai amarrar Para depois ir para o fogo Agora para a mamãe Para a panela Vamos levar lá para a panela Agora? Bora Vamos agora A noite que saiu Agora A coisa ficou Preta Ficou tudo escuro aqui Mas O fogo é aqui no quintal E a gente vai botar agora A pamonha Mostrar aqui a pamonha Aí Está aqui a pamonha no fogo Vem para esse lado aqui Aí Ajuda aqui O negócio aqui O negócio aqui está quente Está andando nem com a cola O mesmo Agora é só tapar Esperar cozinhar Por outro Temos aqui a canjica E também já está no fogo Daqui a pouco Daqui a pouco a gente tem canjica aí pronta também Olha aí pessoal A pamonha está pronta Agora a gente vai comer É o melhor O melhor momento da Pamonhada É aquela hora que a gente vai comer a pamonha E ainda vai mais para o fogo aqui Tem mais pamonha aqui sendo preparada Mas por enquanto Essa aqui é a primeira fornada de pamonha Chegou o momento também de tirar agora a canjica Que está fumaçando aqui Rapaz Está boa no ponto já Já vai tirar agora aqui do fogo Chega Botar ali nos pratos Que delícia aí Vou levar ali para a mesa Para botar na Tirar aqui da panela Vamos encerrar aqui o vídeo Agora Uma canjiquinha Canjiquinha Deliciosa Bom aqui depois É rapar o tacho Depois que tirar a canjica É rapar aqui o caldeirão Olha aí Para finalizar aqui A pamonha E a canjica Tudo pronto Agora é só Só comer né Então é isso aí Agora a gente vai Vai degustar E um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Qual a câmera Eu não estou Tchau 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 Tchau